Fazer um vídeo agora! Olha o moleque! Vamos ver como é que tá o mar. Caiaque de surf. Quem? Descer aonde? Tá de sacanagem, né? Eu vou pegar uma tromba d'água lá e vou me acabar. O mar! Palmazinho! Uhu! 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 Haha! Eu vou pegar uma tromba d'água. Tem uma marolinha, pá. Vou jogar aqui. Olha o Igor. O Igor tá de 5 o quê? 5.8. Caralho, vamos ver. E eu vou de? Fischer. Fischer 5.7. Fischer 5.7, cocôzão de pomba aqui, ó. Camaleão, sei lá. 5.7, bolado. Quatro quilha não deu muito certo, não. Vamos ver agora a bequilha. Aquecimento. Pá. Caramba, parqueou o surf. Tu, 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 tu. Rapaz! Aquecimento. Te amo ele. Uhu! Eô, papa. Hã? Tchau. Só esperar a boa. Aí, ó. Tchau. 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 É... Sali... Ficou certo, beleza? Bem soltinha nas ondas. Aqui, como o baia é meio pequeno, se botar com a trinquida ela fica muito presa. Então não fica tão legal Só quando mais cresce Beleza? Pra botar quatro é tomar mais tubulado Crescendo mais um pouquinho Dá pra botar Então bora surfar Crescendo mais um pouquinho Crescendo mais um pouquinho Crescendo mais um pouquinho O que é isso? ae ae o ficou ae 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 as duas quilos frouxa com as duas quilos frouxa cara era que apertei bastante azar ae 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 porra eu to sem a paradinha aqui agora ainda bem que eu vi mas eu acho que acho que não vai ter risco de sair agora não vou continuar ae 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 essa prancha é ae 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 Obrigado.